O que você achou? O Erick falou depois que o Ramon ganhou por pouco, né? Ah, o feedback foi esse. Quem fosse pra ele gosta dele, hein? Não, mas o Ramon tava muito bom, cara. Tava um Nani. Tava bem assim, mas você que viu o Nani. A gente ficou o tempo todo junto com o Nadek Seiji lá e tal. A gente viu o vídeo de camarote, o confronto. E não tem. Não tinha nem espaço pra... Igual eu falei da última vez, o Sebum passa na frente do Ramon, o Ramon passa na frente dos outros. Não, isso que eu vejo também, cara. Não tem nem discussão. É, tanto que a gente ligou, eu liguei pro Renatão no final das prévias e a gente falou, ah, cara, nem vamos falar do Ramon que é chover no molhado, tá ligado? Só que depois que deram pra tirar um da Angela, a gente ficou com medo do cara. É, eu acho que foi cagado aí. Mas não dá. Ele tava bem e tudo, mas... Eu acho que assim, tava bem condicionado, tava... Mas não dá. Sentiu que ele tava cansado já, né? Muita competição emendada. É, também fiz com... É, ficou fudido. Depois ele falou, né? Ele falou que tava no forno do hospital, né? No hospital, né? Mas, cara, assim, discutível. O Ramon tava... Teve um... Depois nas finais... Pra mim... Assistindo, que nem o do Júlio também concordou na hora que a gente ligou pro Renatão, o Cambroneiro tava até melhor que o Ors. Cara, o Cambroneiro tava assim mesmo, cara. Então, pra mim, tipo assim, se tinha alguma dúvida de proximidade, era o Cambroneiro com o Ors. Isso, não. Só que assim, lembra que eu falei assim, que eu quero brigar, que eu não me vejo muito mais? Cara, o Cambroneiro tava muito cheio. O Cambroneiro, ele é muito bom, cara. Tava bom, cintura amarrada, perna boa, seco. Então... É que o... Os nomes do momento é o Ors, Ramon... É, ele já ganhou o Arne também. É, ele já ganhou a atitude dele com o Ramon. A hora que o Ramon intima o Arne de uma pose. Ele não deixou o Ramon no barco. Ele ficou sem jeito ali, cara. E daí ele parece que fica pensando o que fazer daí. Ele chamou o Ramon, cara. Eu achei muito massa. O mais engraçado é que já treinei essa pose. Nunca gostei dessa pose. Eu falei assim, eu já gosto que não tá acertando essa pose. Eu não acertei? Não, mas eu nunca acertei. Eu não gosto. Ficou todo durão na pose, cara. Daí que me chamaram, daí eu... Falei lá. Todo mundo batendo, o Cambroneiro chamou. Mas assim, foi uma pose que eu nunca gostei muito, que eu sou... Cara, assim, eu tenho uns encurtamentos. Tem coisa que só eu e o Pacho sabem. Então a mobilidade não é tão legal. Desde os 10 anos, a gente sempre ali. Sempre fui encurtado, sempre tive uma... Mobilidade ruim. Então coisa que a gente tá confortando, né, Pacho? Se tiver a desenvoltura, a mobilidade do palco, as poses melhorando a cada competição. Tudo que a gente tá ajustando. E como tá a sua collab com o Cris Aceto aí? E o Dino. Ah, estamos sempre ali trocando ideia. Tá sempre trocando a ideia com o Acetão? Estamos sempre. Ele ficou preocupado. A gente é parceiro, né? A gente ficou bem preocupado do acidente. Mandava mensagem pra saber como que eu tava, que a gente tava. Estamos sempre trocando ideia ali. Como que foi o trampo com o Ramon agora? Se finalmente você chegou a participar um pouco? Ou você ficou meio out? Ah, eu... Acho que o acidente foi umas 5 semanas antes do... Aham. Não, acho que um pouco mais. Antes de o High. Acho que umas 7 semanas antes de o High. Aí, de início, o Horst e eles tavam treinando junto lá em Floripa. Aí eu mandava a programação pra eles fazerem. E depois o Faixa chegou de viagem. Aí eu só passei a programação. E daí o Faixa sumiu, né? Daí eu tava sempre conversando com o Cris ali, né? O Cris me mandava, ah, poxa, tá assim, tamo fazendo isso. Fazer a sensação que ele mandou. E daí foi seguindo, né? Mas depois que o Faixa sumiu, daí, tipo assim... Ele tava com os treinos, então não ficava todo dia ali enviando treino e tal. Aí o Faixa tomou conta. E... Ah, cara, ali eu já esperava, né? Ele entrou já como favorito. Ele conseguiu uma evolução grande do Olimpia pra cá, né? Muito boa. É absurdo o quão rápido ele consegue evoluir. Eu acho que o mais impressionante do Ramon não é nem o shape em si. Mas é a curva de evolução dele. A curva de evolução dele é assustadora, cara. De um campeonato pro outro... Desde o primeiro, né? É, desde que ele subiu no Olimpia. Tipo, no Europa. No Europa, é, pode crer. Aí pro Olimpia. Aí do Olimpia pra aquela primeira Expo. Desculpa interromper a linha de raciocínio, mas assim, você viu no Europa? A perna não cortava tanto. Aí no Olimpia já cavou um pouco mais. Aí no Expo já chegou equilibradão. Aí agora, tipo, nesse Arnold, mano, a perna dele virou um ponto forte dele. As chicas no glúteo. Entendeu? O quadríceps dele virou um ponto forte. Virou tudo cortado, tudo nojento. Aquela atualização que o Rossi vazou, né? Antes dele subir. Eu falei, mano, isso aqui tá nojento, cara. Tempo ali tá melhorando tudo. Tá evoluindo sem margem, né? Pra sem espaço. Isso que é foda. Não, e... Tempo de treino. A gente conseguiu melhorar muito o treino. Ele tinha lá, quando a gente começou o trabalho, a lombar incomodava pra muita coisa. Aí o trabalho, junto com a Físio, lá com a Simone, ajudou muito. Tipo, ele voltar a agachar, voltar a fazer os treinos mais pesados, básico. Então foi trazendo muita evolução pro físico dele, né? Você vê isso no palco, essa densidade que ele tá trazendo. Sim. A gente não pode pôr muito volume, muito peso, mas vai trazendo detalhe e densidade no físico, né? E isso? Acho que esse ano ali, a zera pro sebum? Cara... Dá a zedada? Você viu que agora o... O Nick Trey postou uns negócios da perna dele? Ah, tipo, uma pose de lado, que na perna direita agora ele também parece que teve alguma coisa. Tem uma lesãozinha, tem uma lesão. Então ele já tem a perna esquerda, que ele tem uma lesão no quadrístico. Posterior também. Posterior, teve o bíceps. Então assim, o físico vai apontando o desgaste das porradas ao longo dos anos. Ele vai perder pra ele mesmo, eu acho. Então, eu acho que isso... Tipo assim... Cara, eu sou um cara que tive muita lesão. O que que acontece? Depois que você tem lesão, o negócio vai vindo em cadeia. Uma coisa vai puxando a outra. Então, o Ramon, pô, é um físico 100%. Eu acho que isso aí, esse desgaste já dos anos, que ele tá batendo, pode começar a atrapalhar ele. Vai começar a atrapalhar ele. Ainda mais se isso começar a limitar. Não sei como que tá ali, mas você já vê a ponta de sinais de cansaço. O Ramon 100%. Sim. Então, acho que isso vai ser coisa que vai somando. Se ele vai fazer um guest posing com os Opens? Quem? O Sebum. Você viu assim? Não, ele não vai fazer guest posing. Ele vai como convidado. Como convidado. É Pittsburgh, né? É. Coloca outros com o Ramon ministro, pra eu ver ele que postou. Pode, hein? Então, eu acho esse bom, acho que ele... Tá apresentando que tá começando a avançar os probleminhas, né? Nessa preparação daquele susto leg press. Aí você vê sempre uma lesãozinha acontecendo. Eu acho que ele vai começar a perder pra ele mesmo, né? Ele é novo, mas é ano já no 100% ali, né? No 110%, né, cara? Tá achando? O... Ó, essa foto aqui da seta, ele tá vendo o que eles estavam falando. Aí o cara até compara com os buracos da perna do Big Ray. Foi? O que que é? Essa aqui, velho? É, tem um buraco. O Big Ray me corrigiu, né? Aqui, ó, o que eles postaram. É, eu acho que ele vai participar do... Não, ele vai participar do guest post, mas não vai pra Open, né, Paulo? Lá no Olimpia eu conversei com gente que falou que essa possibilidade existe, mas não pra já. É, ele mesmo falou, né, que ele vê aqui no futuro e tal, mas ele é novo também. Acho que isso é hype, mano, ele... Ah, é pela esperta. Não, e outra, ele tem um rim bichado. Ele tem um rim bichado, ele não pode... Quando que ele passou mal? Foi no primeiro Olimpia dele que ele passou mal? Ah, a gente com os dois Olimpia aí que ele não foi tão bem, assim, que até... Acho que é 2019 que ele não foi tão bem, mesmo assim ele ganhou. Aí em 2020 ele já engrenou e ficou bem superando, né? Acho que ele tava com as costas ruins e superou o Brão, né? Isso. E o Rafa vai tá lá, né, que é muita moral isso aí. É, o Rafa vai fazer também o guest post. Pô, que foda, cara. Pô, parabéns pro Rafa, velho. Ele não tinha falado nada, ele tinha dado... Falado que tinha morado em evento e tal. Pô, porque isso daí é muito importante pra carreira do Open, velho. Tanto que o Big Remy não foi ano passado. Os caras deixaram muito claro pra ele o que acontece. Tipo, mano, é muito importante o cara fazer esse guest post em Pittsburgh. Não, é ótimo, só os caras que vão tá lá, né, cara? É só a nata. É a nata da Open. Quando que é esse? Ó, a presença... É, o Javarco já querendo. Quando que é esse? O Big Remy, Dauda, Derrick, Hunter, Nick Walker, Sebum... Você já tá querendo saudar, como convidado, eu posso no lugar dele. Quando que é isso? O que que você acha do Sebum na Open agora? Cara, acho que tem que ver o quanto ele conseguiria evoluir pra Open. É. Né? Que o trabalho que ele conseguiria fazer. Ele não teve tanta dificuldade em bater o peso. Ele subiu o peso de roupa, né? Então, se for pensar assim, e por sinais que a gente já viu no físico dele, não é um cara que tá travando a evolução. Não acho que isso esteja acontecendo. Eu não acho que conseguiria um ganho tão... Então, se pensar que é um cara que já vem no 110, não conseguiria botar tanto volume assim, indo pra Open. E daí, do lado da Open, não teria o reinado que tem, né, cara? É. Teria que martelar um pouco. Tipo, é o contrário do Derrick. Porque o Derrick, ele se travava pra bater o peso no 112. O Derrick, eu acho que vai... É o cara que vai ser o cara. Vai ser mais doido do próximo Olympian, não adianta. O Derrick que vai fazer uma dinastia. A gente vê o Nick, a gente vê o Nick, mas você vê aquela desproporção ainda de superior e inferior, que atrapalha um pouco ele. Mas o Derrick é aquele x perfeito. Cara, o Derrick de calçadinhos no hotel tava maior que os caras no ar, né? Cara, ele é... É absurdo. Pra ele, o Derrick... E é o cara que vai representar muito bem no esporte, né? É, exatamente. O cara tem a conduta perfeita, é humildasso pra caralho. O Rudy falou que o Derrick é o cara mais humilde junto com o Flex. O Renato falou também. Cara, agora no Olympia, no dia que tava tendo o press conference lá, pô, aquela galera cheia de gente. Daqui a pouco vem vindo ele ali, tipo, uma galerinha em volta dele, pra ele conseguir andar, assim. Aí eu tava com a minha esposa, né? Ele falou, ó, amor, aquele que é o Derrick lá, que treinei ombro lá com ele e tal. Moral, hein? E daí ele vindo, daí ajuí, mas hoje vai ser ruim de falar com ele. Ele veio vindo assim, daí ele... Ei, mãe, não sei o que, a gente chegou conversando, falando que era pra gente ter feito o treino de perna ainda que acabou não rolando. Vamos fazer, não sei o que, depois do Olympia. Tipo, bem de boa, assim, como se fosse o brother. Será que ele reconhece com a cabeleira agora, né? Já tava com a cabeleira? Já tava com a cabeleira ou você é cabeleira? Não, não tava. Ah, por isso, eu quero ver agora. Quero ver a reação do Derrick Lusford. Foi engraçado que o Pacho foi na academia agora, duas meninas que ele treinava lá, passou reto dele, não reconheceu. A Cami, assim, que passou várias vezes por mim. Falei, caraca, será que a Cami tá de cara comigo? Daí, bem depois, eu adoro ser você, pai. Tchau. 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 Tchau.